Aí galerinha, segunda quarta da noite do dia 13 pro dia 14 de julho Exatamente 12h44 da madrugada Tô indo aqui pra segunda quarta Eu acho ruim caçar com esses cachorros porque ele não chama Aí o cabra tem que tá procurando no mato Eu acho ruim caçar com esse cachorro porque aí o cabra tem que tá procurando ele e mato Não lato não, não chama não Olha como é E aí E aí E aí E aí E aí